bom dia meu povo bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do thiago sampadê eu tô aqui na barragem de porcos pessoal vamos conferir o nível da barragem aqui a régua de número 1 tem um número aí 405 a nível do mar a altura vamos descer até lá na régua que tá na água trouxe essa companheira hoje minha a bandeirinha do brasil sempre tá andando comigo nós vamos descer até lá beira da água para a gente ver no qual nível que tá aí a número 2 ó a cota 404 a nível do mar 403 a de número 3 402 a de número 4 e mais um dia essa barragem é imensa viu pessoal vai ser uma barragem grande queria pedir para você que tá chegando agora no canal para você se inscrever no canal verificar se você tá inscrito para me ajudar e você se inscrever no canal você me ajuda beleza então ativa o sininho de notificações também para vocês não perder nenhum vídeo aí do canal sempre estou postando vídeos para vocês aí ou a 44 a cota 400 aí régua número 6 e aí a régua de número 7 e olha como é bonito pessoal olha a a parede da barragem aí ó imensa né descendo aqui ó número 7 a régua cota 399 vai diminuindo aí vai descendo cota 398 régua de número 8 descendo aqui tem uns buracos aqui e a maioria dessa água tem aqui pessoal é água de chuva as águas da barragem de jati tá descendo pouca para aqui né porque tá ficando lá na na barragem de atalho tá enchendo lá primeiro ó no régua de número 9 cota 397 esse número para quem não entende esse 397 é respectiva ao nível em relação ao nível do mar então aqui a régua de número 10 vamos descendo aqui essa é a de número 10 ali a de número 11 régua de número 11 ali a de número 12 e lá frente é as comportas pessoal ó as comportas lá frente régua de número 13 e as galinhas d'água ali tomando banho régua de número 14 e ela tá nos aproximando da água já e colocar a bandeirinha do brasil aqui nessa régua de número 14 aí e ali a frente a régua de número 15 pessoal ó então a água aqui tá na régua de número 15 na barragem de porcos e olha aí número 15 marcando vinte e oito centímetros da régua de número 15 ó e então olha que espelho d'água bonito da barragem de porcos essa é a primeira vez que eu venho aqui nessa barragem mas eu fiquei impressionado com o tamanho da barragem né a gente é acostumado a gravar a barragem de jati e a gente acha grande lá mas aqui é imensa viu pessoal segundo informações parece que essa barragem é mais de cento e oito milhões de metros cúbicos né que o que equivale a cento e oito bilhões de litros d'água mais de cento e oito bilhões de litros d'água e olha como é bonito quantidade de água aí é bastante água ali a comporta onde vocês estão vendo aí a frente e essa é a comporta e da barragem aí no futuro é dará para gerar energia elétrica né então muitos peixes pessoal os peixes ficam dando lapada na água né bastante peixe que tem viu olha aí mais uma barragem para vocês conhecerem olha que pássaro bonito ali voando esses dias parou de chover estava até chovendo né uns dias atrás e a bandeirinha do brasil ali minha bandeira que eu ando com ela eu coloquei aí só para gravar para vocês e quando algum inscrito tiver uma bandeira aí me enviar uma bandeira grande nós vamos colocar lá na comporta lá olha aí que bandeira linda bandeira do brasil olha pessoal olha como a moto ficou lá em cima dá um zoom aí para vocês verem a moto lá em cima o sol está bastante quente nesse dia então essa é a nossa querida bandeira do brasil olha a parede aí da barragem aí como é imensa tem muita água para subir viu pessoal daqui lá para aquela última régua lá olha a quantidade de água que vai subir aí ainda rapaz é água é água até umas horas então vamos vou subir aqui vou pegar minha bandeira novamente ainda vou para a barragem de jati hoje gravar para vocês lá para trazer vídeos no canal aí para estar atualizando para vocês ficarem informados aproveita aí você que não está inscrito ainda no meu canal se inscreve para você me ajudar verifica aí se está inscrito você que pode se tornar membro do canal também se torne um membro do canal que aí você vai estar ajudando vai estar patrocinando meu canal beleza então eu conto com a ajuda de vocês pessoal vocês graças a deus tem me ajudado bastante eu estou lutando muito aí para comprar um transporte por carro ou por canal né um carrinho ainda falta mais de seis mil reais para comprar esse carro e eu estou lutando aí para em breve estar com esse carrinho nome de jesus mês que vem eu já quero comprar para fazer o acompanhamento dessa obra aí descendo sentido a paraíba o rio grande do norte porque de moto é complicado viu pessoal para ir para distâncias longas é ruim mas aí com a ajuda de vocês vai dar tudo certo aí o pessoal tem ajudado primeiramente deus e depois vocês beleza então se inscreve no canal deixa o likezinho no vídeo e até o próximo vídeo aí pessoal com a graça cansa aí viu pensa na subida com a graça e a paz do nosso senhor e salvador jesus tchau pessoal